Música Laurindo de Almeida nasceu numa tradicional família de músicos, no Vale do Ribeira Paulista, em um ambiente familiar profundamente musical. Música Na sua primeira infância, em Santos, enquanto a mãe o iniciava musicalmente ao piano, Laurindo frequentava serenatas com o pai, que também era violonista. Além disso, sua casa sempre foi frequentada por muitos músicos. Música Música Os violonistas encontraram no rádio uma importante fonte de subsistência. E é nesse contexto que Laurindo de Almeida inicia sua carreira profissional. Quando a família se mudou para São Paulo, a cidade estava em plena efervescência. Música Música A carreira de Laurindo de Almeida nas rádios brasileiras começa cedo. Em 1936, um dos principais locutores cariocas, César Ladeira, indicou Laurindo, juntamente com Aníbal Augusto Sardinha, o garoto, para integrar o quadro de artistas da rádio Mairink Veiga, a maior emissora do Rio de Janeiro. Além de Stan Kinton, Laurindo trabalhou também com o saxofonista Buddy Chank, em um projeto pouco debatido atualmente, mas de suma importância para a música brasileira, chamado Brazilians, aliança entre o jazz e a música brasileira. Quando o mercado musical se consolidou no Brasil, a música instrumental começou a perder o interesse comercial. Centenas de músicos ficaram sem emprego, e alguns deixaram o país para tentar o sonho norte-americano. E Laurindo de Almeida foi um deles. Laurindo também é responsável pelas primeiras gravações norte-americanas dos concertos para violão e orquestra, do Heitor Villa-Lobos e de Radamés em Aste. Laurindo era considerada um guitarrista de jazz, mas tocava violão de nylon sem palhetas, uma prática pioneira naquele país, mas que se tornou uma forte tendência até os dias de hoje. É o chamado fingerstyle, ou violão dedilhado. É lamentável que no Brasil, ainda hoje, Laurindo de Almeida seja quase um ilustre desconhecido. Apesar de ter tocado com grandes músicos e conjuntos, e de ter participado da trilha sonora de mais de 800 filmes, e inclusive ter aparecido em alguns desses filmes. Talvez o maior legado de Laurindo de Almeida tenha sido seu pioneirismo em mesclar o samba com a harmonia do jazz. Uma fusão que ele chamou de samba-jazz, e que tornou-se um importante precursor da bossa nova. A obra de Laurindo de Almeida, caracterizada por expressão e musicalidade, está certamente entre as melhores de sua época.